Hey! Seja bem-vindo ao Vinglorium, meu nome é Jeff Oliver, inscrito Vinglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar. Hoje irei explicar tudo sobre o item Shiver Steel. Esse é o item certo para retardar a fuga dos inimigos. É uma ótima compra para heróis que precisam manter a luta no corpo a corpo. Quando ativo pelos próximos 4 segundos, se você for um herói longa distância, ou 6 segundos, se você for um herói corpo a corpo, seus próximos ataques básicos irão retardar heróis inimigos em 40% durante 1.2 segundos. Falando de uma forma simples e clara, no momento que você utilizar esse item, terá poucos segundos para aplicar o efeito dele. Se ultrapassar esse tempo, o efeito será perdido. Heróis corpo a corpo tem maior tempo até utilizar ataques básicos no inimigo e aplicar o efeito do item. O tempo máximo é de 6 segundos. Já heróis longa distância, tem apenas 4 segundos para utilizar um ataque básico e aplicar efeito do item que irá retardar o adversário. O tempo de recarga para esse item é de 18 segundos, possibilitando que você utilize ele em todas as TFs, por conta do seu curto tempo de recarga. Em alguns casos, até duas vezes na mesma TF, caso ela se prolongue por mais tempo. Além disso, esse item fornece mais 500 de vida para seu herói, tornando assim uma ótima escolha para heróis que necessitam de vida alta. Citarei alguns exemplos de heróis mais indicados para utilizar esse item. Alpha, Cru, Rona, E em alguns casos, o Black. Além desses heróis de Angle corpo a corpo, o Shiver Steel também é uma boa escolha para alguns suportes, por exemplo, o Ardam, por ser um item utilitário que permite ao grupo aproveitar seu efeito e alcançar o inimigo. Esse foi o VG Dica de hoje. Ganque seu like e assinem o canal. Até a próxima. Tchau. Hey, curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.